salve salve galera boa tarde para todo mundo por aí galerinha do moedo galera tô no sol que pensa no frio que fez essa noite aqui os caminhoneiros estão tudo no sol igual cachorro de pátio de posto fica só do solzinho deitado hoje é a nossa vez pode ver que os cachorros não tem nenhum aqui no pátio é engraçado né velho esse pátio não tem cachorro você percebeu não é não não tem cachorro aqui nesse pátio aqui também o fio que faz que esse cachorro vai fazer aqui né o cachorro é nós aqui ó galera então ó o tom tá fazendo a edição do vídeo galera fazendo a edição do vídeo no canal lá em vídeo novo para a galera vê lá curtir compartilha senta o dedo e ó quem não é inscrito no canal do que r a mala assombrado se inscreve aí que não é inscrito do tom se inscreve lá galera r a tom t-o-n t-o-n galera que r a tom aí ó vamos aqui no toco aqui ó vai aqui nave aqui atrás ó eita caneco isso daí que é soltode nave viatura ao meu ali encostado ali ó é galerinha vai achando que o moída que é fácil pensa no frio que fez aqui essa noite quantos graus quantos graus fala aí pra eles aí fala aí pra galerinha 4 grau sensação térmica de 0 a 1 grau pensa no moído pensa no moído deus oliva e guarde galera do céu aí nós estamos aqui só de boa aqui ó ainda assim que tá aí galera assistindo vídeo louco pra montar numa nave dessa hora que acabar essas pandemias aí as empresas vai estar desesperado atrás motorista desesperado atrás de motorista ó não esses aqui que isso daqui já tem tudo motorista aqui tá parado o carregamento aqui então eles moram aqui essa empresa daqui da cidade estão tudo aqui de boa entendeu mas você que está em casa eu sei que está desesperado para trabalhar é logo mais já vai estar tudo no esquema calma aí galera só acabar essa pandemia aí acabando essa pandemia já volta tudo normal lá para o dia 8 dia 10 quem tiver em casa aí motorista desempregado aí ó já vai mandando currículo lá para o dia 8 dia 10 aí que as empresas já vai começar na ativa de novo entendeu é só acabar essa pandemia aí entendeu que aí volta tudo normal e só alegria e tá frio galera tem que se movimentar porque o pé dói a mão dói tudo dói você tá doido não é fácil não falou galerinha tamo junto aí ó vai vir mais um videozinho calma aí que eu voltei aqui para descansar o braço vai tá bom voltei galera mais uma vez aí para você galerinha é o seguinte vou dar uma dica para vocês aí já que essa pandemia aí tá meio complicado para arrumar serviço então tem muita gente que tirou a carta agora e vai voltar vai voltar não perdão vai começar a trabalhar com carreta vou dar uma dica para vocês quando vocês forem entrar numa empresa é tudo certo e você for pegar um caminhão já logo de cara sempre faça o seu check list sempre dá uma olhada verifica farol verifica para brisa nem aqui ó peguei esse caminhão agora ó olha o tanque como é que tá amassado tudo bem já faz tempo aqui porque já tá até um pouco assim meio meio sujo mas faça o check list veja pneu porque quando você for trocar de caminhão ou você for pegar e fazer a viagem acontecer alguma coisa eles vão você tem que tirar o seu da régua olha pneu olha a mola se não tem nenhuma quebrada olha estepe se está em dia olha lanterna para ver se está em dia tampa de baú olha tudo 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 não deixa escapar nada entendeu caixa de cozinha verifica tá vazia tá vendo agora verifica tudo aqui tem caixa de ferramenta mas também não tem nada para lama para lama quebrado para você não tem nenhum tipo de problema depois termo king verifica óleo verifica água verifica tudo a manutenção geral de tudo que precisa no caminhão e depois eles não jogarem a culpa em cima de você aí entendeu você verifica tudo verifica sabe os cabos que já aconteceu de eu trabalhar a empresa galera e eu tenho que pagar por coisa que o outro motorista fez e eu não vi que eu não tinha esse lance de fazer a o tal do check list aí depois que eu fui entregar o caminhão para empresa tive que pagar com o certo dos outros e não foi eu que fiz entendeu então sei que está começando agora faça o check list do caminhão antes de pegar você que é novo cara que já é macaco velho ele já só de olhar para o caminhão ele já viu que se tem alguma coisa de errado entendeu mesmo se você pegar um caminhão desse novo faça o check list faça o check list para você não ter nenhum tipo de problema dor de cabeça e ficar pagando coisa para os outros depois entendeu que infelizmente tem patrão que cobra mesmo não tá nem aí né não eu já paguei já coisa que eu nunca fiz o cara fazia as cagadas escondia não falava nada depois eu pegava o caminhão não fazia o check list quando eu ia devolver o caminhão ó tá quebrada a lanterna tem um amassado lá é mas não eu não vi né aí vai perguntar para o cara o cara tirou dele da reta não quando eu deixei o caminhão aí tava tudo ok às vezes às vezes até né malasso vai às vezes até o cara que é experiente o cara acaba pegando um conjunto novo até mesmo um cavalinho novo e uma nova e o cara acaba passando despercebido algum detalhe é verdade mesmo procura observar viu galera não custa nada você vai perder 10 15 minutos ali ó rapidinho você já faz o check list tira uma foto documenta galera deixa gravadinho no whatsapp passa para o seu responsável e o seu gestor no caso o cara que é responsável o carregado da frota manda para ele fala tô pegando a ferramenta de trabalho agora e a situação é essa entendeu no caso amanhã você vai sair olha tô entregando faça um videozinho tô fazendo um vídeo aqui pra minha segurança caminhão tá com problema ali um caminhão tá com problema aqui que nem eu peguei aquele caminhão já tirei foto de tudo pra se amanhã depois alguém falar alguma coisa pra mim ó já peguei o caminhão já tava desse jeito é entendeu verdade então esses são tipos de dica eu peguei eu peguei o baú do baú que eu tô agora eu tô com o mesmo baú desde quando eu entrei na empresa galera só mudou o cavalo continuei com o mesmo baú baú ele é bom é porém ele tem uns detalhes uns amassados né e tinha um amassado grande aí eu chamei o responsável que era o meu gestor na época né que era o inclusive era o caio um abraço caiu tudo de bom para você e aí ele falou não tá legal bom manda foto pra mim que eu vou deixar documentado para passar o pessoal responsável lá que a parte da manutenção sempre tirar o da gente da reta né cara que você vai pagar um concertinho qualquer coisa de caminhão não tem nada de 50 reais não é cinco mil pra cima você já pensou se assinar um monte de valinha aí ó de graça para os outros Deus me livre e guarde então é a dica galera perde 10 15 minutos ali olha debaixo do caminhão você que é novo tá pega a visão galera você que é novo pega a visão tal verifica o documento antes de você sair de viagem se o documento parte com o documento da carreta com o do cavalo que às vezes a pessoa desengata fazer algum tipo de manobra lá você vai embora você roda mil quilômetros você chega lá no cliente nosso documento não é o mesmo aí dá aquele transtorno observa também galera vencimento do documento isso aconteceu comigo na empresa que eu tô aqui agora peguei a carreta essa mesma carreta que eu tô com ela até hoje carreguei um mês e 20 dias depois eu fui olhar o documento já tinha olhado o documento mas eu sabia que tava pra vencer aí eu falei galera ó ela tá vencendo o documento pra fazer licenciamento tá vendo licenciamento não custa nada tá vendo só uma que você não carrega e outra também que você tá colocando em risco perder a carreta e bloquear fica numa PRF aí Deus me livre e guarde beleza galera fica a dica aí da gente aí ó espero que vocês que estão aí acatam aí e tem muita gente que vai ver esse vídeo aí tá começando agora no ramo de transporte no ramo de carreta então é dicas aí que a gente vai falando deixa o comentário se você quiser saber de mais alguma coisa entendeu deixa o comentário que eu faço um vídeo explicando pra você o que você quis aí saber o que tirar as dúvidas né procurar tirar as dúvidas aquilo que a gente também não souber porque ninguém sabe tudo é verdade nós não sabemos tudo a gente é velho mas a gente também tem hora que a gente dá umas bancadas cada dia a gente tá aprendendo né a gente aprende com o novo aprende com o velho e é assim galera troca de conhecimento é isso que a gente tem que levar entendeu beleza galera um grande abraço fiquem com Deus aí ó tamo junto aí não tenha vergonha de perguntar pergunta mesmo chega junto da gente quando veio o pessoal não sei o manobrar primeira vez que eu tô pegando pergunta que sempre vai ter uma pessoa que vai te instruir já ensinei muita gente aí a manobrar o cara chegou na humildade pegou e falou não sei manobrar você me ensina aí, claro a gente vai dando as dicas, é isso, alegria tá com receio galera, de fazer uma manobra de rap principalmente, estacionar numa doca, ou seja, em algum corredor pede cara, não tenha vergonha não irmão, dá uma olhadinha pra mim por gentileza, faz essa gentileza por favor, sai mais barato galera, você pegar e pedir pro cara e vamos dizer assim, não é humilhação é humildade, do que você ter que pagar um conserto de um caminhão que seja do teu trabalho, da tua ferramenta ou de outro camarada também, que aí você vai o cara não teve a coragem de perguntar não sabia, foi lá e amassou um Scania novinho imagina o prejuízo que ele deu, né cara, além de contar pro cara, né, o prejuízo pra própria empresa que ele trabalha, e isso aí não deve ter ficado barato pra ele, não, ele foi sair com a carreta assim, ó, aí a traseira pegou no Scania que tava do lado nossa, amassou porta arrancou retrovisor, arrancou tudo imagina só o estrago que fez, Deus meu Deus deixa eu levantar que eu tô com dor na perna aqui falou gente, fiquem com Deus fica a dica pra vocês aí, espero que vocês tenham entendido não esqueça de inscrever no canal do Tom, esse mal acabado aqui tamo junto e misturado é nóis, é nóis, um abraço se entendeu, compreendeu, mal assombrado pega a visão galera, pega a visão é, pega a visão aí, ah, deixa eu mandar um beijo pra Carol, de lá de Júlio de Castilho, Rio Grande do Sul beijo Carol, beijo pra sua mãe aí, ó, tudo de bom pra vocês aí beijo pra toda a família, um abraço quem vai comer churrasco lá é eu, viu fique tranquilo, tudo de bom e aí